Passava pouco das 15 horas quando foram ouvidos os tiros disparados por uma caçadeira na zona de Nova Oeiras. Um homem de 60 anos tinha sido mortalmente atingido por um grupo de três encapuçados, que estaria a preparar-se para assaltar a estação de Correios, de onde tinha saído a vítima. Eram 13 e picos, não sei bem, sei que ia para o supermercado e ouvi tipo de tiro, mas assim, sufocado, sei lá, uma coisa assim, e depois ouvi, ai, 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 e olhei e vi uma pessoa a cair, o senhor a cair, não vi mais nada. O alerta foi dado pelas 15h30. Uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica deslocou-se de imediato para o local. O homem já se encontrava sem vida. A polícia judiciária tomou de imediato conta da ocorrência. Está em curso de uma investigação para apurar as circunstâncias de mais um crime violento. Segundo a RTP Pro, são frequentes os assaltos a idosos naquela estação do CTTI. Esperam que as pessoas recebam nestes dias, mais ou menos, e vão. A causa da reforma. Exatamente. Assaltam os joelhotes, assaltam nisso, mas ninguém sabe quem é. E os joelhotes vão, e hoje deviam ter feito a mesma coisa. Viram sair o senhor, se calhar. O senhor, é possível, penso eu, que não deixasse entrar e desesperá-la. Ainda de acordo com os relatos das testemunhas transmitidos à PSP, os três encapuzados fugiram a pé do local do crime. Não se sabe ainda se estava alguma viatura à sua espera nas imediações. Segundo a PSP, o assalto não chegou a concretizar-se. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Centro do cardinal do eigenos rumo. Obrigado.